Opa, 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 estamos na área, mais um dia, hoje, agora são dez para uma, trabalhei de manhã, então não tive a oportunidade de operar na parte da manhã, gosto mais. Analisando os gráficos aqui, não achei interessante operar com bot. Não achei interessante operar com bot, então eu vou na estratégia do mini grato aqui, aí eu abri aqui cinco volatil, e gostei mais, gostei mais da cinquenta. Vamos ver aqui quem está na alta. Vou usar a de cinquenta. Vamos apagar a de cem. Vamos apagar aqui os negociantes. E vamos abrir de cinquenta. Venho aqui, ó, negociar, índice, e abro cinco janelas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos distribuir ela aqui, para conseguir fazer o martingale. Quem tiver um PC pequeno, aperta o seguro control e roda o scroll assim, ó. Ela diminui e aumenta. Vamos trocar aqui para aposta. O que está acontecendo aqui que eu não estou sabendo lhe dar. O martingale do zero, trinta e cinco. Zero, ponto e setenta. Não deixe de botar o zero, senão ele come. Um ponto quatro. Dois ponto oito. Cinco ponto set. Vamos ver como é que está aqui. Duração, tique, subir, aposta. Subir, aposta, 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 ok. E aí, agora, o show. Analisando esse mini gráfico aqui. Quando ele pegar uma alta. A gente conta dois azuis e dois vermelhos e entra. Uma, ou uma, ou uma, duas ou uma. Vamos ver como é que foi ver. Ganhou. É, eu não calculei aqui a minha, meus três por cento da banca. Deixa eu ver, cinco, cinco, dezoito. Trejo por cento. Isso vai dar cinquenta e seis e oitenta e quatro. Vamos lá, vamos operar. Tem que ter paciência, tem que ter uma constante. Operar essa hora eu não gosto, porque fica muito... Sobe e desce, sobe e desce. Um zigue-zague danado. Lateralizando, como é que fala? Tudo não pega uma forte tendência. Fica uma bola vermelha aqui, tem uma bola azul ali. Fica marcando e de repente cai. Perde um pouco de tempo. Mas, como eu tenho umas horinhas livres aí, Eu vou acreditar, vou fazendo. Como eu disse, eu olhei o gráfico do bot lá, galera. Olhei o do bot. Não gostei dele. Não gostei. Estava tudo pra baixo, tudo lateralizando também. Eu aprendi a estratégia, mas Ainda não tenho muita confiança Pra acreditar nesse fob desse aqui. Porque ele deu uma esticada pra cima Pra poder entrar. Ó, esticou. Eu vou cortar o vermelho. Já deu. Onde estica é bacana. É esticado. Vamos pegar o vermelho. Se você tiver o coração mais frio, Ele lateralizando É mais chance de apertar também, né? Porque se ele chegar aqui Se o mini gráfico subir, 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 subir Do nada de você entrar lá em cima De repente você entra numa baixa E aí ele cai, 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 ó. Aí já viu, né? Se a gente tá perdendo. Ele lateralizando a chanfa é quase 50% Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Pode ser que você tenha ido na hora que sobe. Aí é show. Ó, esse quebra aqui, ó. Marcou, ó. Marcou o vermelhão ali, ó. Deixou embaixo aqui, a de um minuto aqui, ó. Ó, lá, ó. Espera. O que eu fiz aqui? Vem que eu volto aqui também. Deixa aí no Fendam mesmo. Vamos voltar a olhar aqui o gráfico, ó. Ó, despencoou aqui, ó. É isso aqui ele vem buscar essa resistência aqui, ó. Acabou que é a alta dele. É isso aqui, ó. Vamos analisar o minigráfico e dar uma pausa no vídeo para não ficar muito grande. Voltei nesse pausa que eu fiz as operações, chegando a 56 e 42. Acredito que na próxima entrada, na próxima porte alta, eu já bato a minha meta de 56 e 84. E aí já posso parar. Oscilou, vou ficar esticadinha para cima, fechou no azul aqui, no verde, está começando um vermelho. De repente ele consegue ganhar força. Eu estou confiante que vou conseguir pagar meu aluguel aqui pela Binary. Trabalho no convencional ainda, sou autônomo, mas eu opero, comecei a operar aqui nas opções. A gente vai olhando outras plataformas, de repente eu começo a operar em real também. Tenho acompanhado outros mentores. Desceu, aperta. Desceu, aperta. Ganhou. Ganhou. 56 e 69. Ainda não é. Ainda não é 3% da banca. Tem um vermelho aqui para entrar. Tem uma tendência boa. Vamos lá. Perdeu. Tem hora que demora. Demora uns 2 tiques seguidos aí, cara. Dá um nervoso. Olha lá. 56 e 96. Passou de 10%. Vamos atualizar aqui na nossa banca. 54 e 57. Eu vou achar pelo 5,5 na verdade. 5,518. Eu marquei a primeira. Vamos ver. 2,10. 56. Olha, 2,00 lá. 56 e 96. 3,8 da banca. Vou ficando por aqui. Dá um like, comenta, curte. E se inscreve Se quiser comprar o bot Está aí na descrição Bot sensacional Eu gosto de operar pela manhã Quando eu perdi o horário Eu estou operando agora Eu vou continuar operando aqui um pouco Eu estou colando o livro Esperar até as duas, eu acho E aí é isso aí, amanhã eu volto Forte abraço